No ano passado nós tivemos, somados os incêndios em lixo, em terreno baldio e em vegetação, nós tivemos 1.240 registros. Só em vegetação foram 726. Nós trabalhamos com um número superior a mil, essa foi a nossa expectativa. E pelos registros feitos até agora, das sete unidades operacionais que pertencem a esse comando regional, observa-se que a gente vai sim ultrapassar esse número. Essa é uma realidade que não é só da Paraíba. É só para ter uma ideia, numa pesquisa resente que fizemos, a Califórnia hoje, nos Estados Unidos, são bombeiros que iniciaram uma nova doutrina no combate ao incêndio florestal desde a década de 70. E esse ano, a área atingida é 10 vezes maior do que a área que foi queimada no ano passado. Mesmo com toda estrutura, logística, planejamento, mesmo assim a força da natureza é tão evidente que faz com que esses incêndios durem vários e vários dias, até meses, como nós acompanhamos o caso da Austrália, por exemplo, que praticamente 70% do país foi atingido. Então a gente vive essa dura realidade do sertão. É um incêndio na área de Caatinga, tem as suas características. Vários desses materiais nós vamos testar para poder realmente a gente saber se tem condições de comprar em larga escala, se ele é realmente eficaz para o nosso tipo de relevo, para o nosso tipo de solo e vegetação. E a gente está dando um passo importantíssimo no que diz respeito ao avanço da logística para o local do incêndio e a forma como atuar dos combatentes. É muito importante o corpo de bombeiros estar preparado para combater e que as pessoas, tendo conhecimento dos causadores disso, de quem comete esse tipo de crime, façam também a denúncia para as forças policiais atuarem. Então, vamos lá.